E hoje é dia de transferir o meu Uno. Vou lá com o Rudmar, nosso grande parceiro. Mas, será que vai pegar? 15 graus hoje, partida frio, sem funcionar, no etanol. Vamos ver. Mas antes de sair, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo que veio nele, eu dei uma organizadinha aqui, né? Botei o câmbio, as rodas, todo o resto. Tudo aqui na frente do carro, espero que ninguém pegue. Vamos ver se vai ligar. Já coloquei o D40 lá. Vou pegar a chave aqui. Essa aqui que liga, eu acho que é. Não, é essa outra aqui. Tem duas chaves, nunca sei, não aprendi ainda qual que é. Então tá aqui. Puxar aqui o afogador. Do ladinho. Dar aquelas bombadinhas aqui, vamos ver. Olha aí. O WD funciona pra caramba, hein? Vamos dar mais um WD lá. Pegou! Aí, depois de algumas tentativas... Está funcionando. Vamos fechar ali o capô. Será que sai muita água, viu? Até que não. Agora sim, vamos sair pra lá no WD. He-he! Bora! Ai, ai, meus amigos! É tempo que eu não tinha uma alegria dessas, né? Já que o gol não tá andando direito ainda, né? Mas eu ando de um... Meio se falhando, meio ruim, mas dá pra andar, né? E aí, chegamos, são e salvos, aqui no Rudimar. Sempre que o Rudimar aparece, é porque tem coisa boa no canal. É, viu só? É, nosso despachante oficial aqui. O Rudimar, o Junior despachante aqui de Porto Alegre. E também, em qualquer lugar. Isso aí. Já fez coisa pro Badolato, né? Ah, estamos fazendo e o Badolato está concluindo. Em breve, novidades. Boa! E aqui o Thiago, que já fez o do Gol, já fez o do Acorde, já fez o... Do Miura foi ele também? Foi. Do Miura? Um deles foi. Um do Miura foi, né? Um foi. Tá aí, pegando os dados do nosso motorzinho aí. Lembrando que... Já foi falado lá no começo, o motor foi trocado em um outro bloco, mas o número do motor está cadastrado no documento. E esse carro era prata. Também está cadastrado no documento como vermelho agora, né? Tudo certo, né, seu despachante? Tudo certinho. Quer dizer, vamos ver agora o Thiago vai dizer se é tudo certo ou não, né? Em breve, placas novas. Ah, é. Também tem que colocar as placas novas. Como se ele fosse de Porto Alegre mesmo, daria pra utilizar essa placa, né? Utilizaria mesmo. A mesma placa. Mas, como ele está emplacado lá em São Caetano do Sul, onde esse carro estava, embora ele seja a placa I, e ele tenha sido emplacado originalmente no Rio Grande do Sul, ele estava lá em São Paulo. Agora eu trouxe ele e repatriei. Dei uma repatriada no carro. Voltou pra casa. Só que como ele está cadastrado como São Caetano do Sul, tem que mudar a placa, então vai ter que fazer a plaquinha Mercosul, né? Isso aí. Essa aqui eu acho mais bonita, mas paciência. É verdade, os casos mais antigos combinam melhor, né? Mas em breve vai estar com a plaquinha Mercosul novinha já. E o Thiago ali, ó, pegando o número do motor. Aí ele vai me dizer se bate ou não. Cara, olha essa gambiarra aqui. Tem um fio passando aqui. Olha aqui. Acabei de achar uma gambiarra aqui bacana, olha aqui. Tem um fio aqui passando. Não sei do que que é isso. Deve descobrir. É vermelho, o motor está certo. Não, legalizado. Está tudo legalizadinho aí? Está tudo certo. Cor, vermelho, motor, tudo? Motor, tudo certo. Viu? Essa é a vantagem de comprar carro de pessoas com índole, né? Tudo isso me falado, foi dito pra mim pelo dono do carro antigo, né? Então está tudo certinho. Passou na Vistoria. Tudo certo. Aprovado. Bora então. Pessoal, quem precisar, ó. O Rudimar facilita muito a nossa vida. Estamos aí. Até mais. Saindo lá do Rudimar, eu não sei se funciona direito aquele marcador de combustível, né? Então vou colocar um combustívelzinho aqui. Pela primeira vez abastecei a Nurnim. Vou mostrar pra vocês quanto é que está aqui. Ele é etanol, né? O etanol está R$4,89. Aqui. Vou botar uns 50 pilinhas só pra não ter perigo de ficar sem, né? É isso aí. Bom, vistoriado então. Tudo certinho. Vai ter que trocar as placas depois, né? Colocado o combustível. Seguimos aqui. Estou indo pra casa agora. Levar o carro. Deixar lá. E na semana que vem ele vai pro mecânico. Daí sim pra revisar tudo. Porque, ó. Não sei se vocês estão ouvindo, mas... Barulho de rolamento. Barulho de... Sei lá o que mais. Correia. O carburador está ruim. Está muito amparado, né? Então está dando umas falhadas. Não tem rápida e tal. Mas é isso. Está... Bom pra caramba, assim. Está bem do jeito que eu achei que ia estar. Mas tem que fazer a revisãozinha. Carro velho não adianta. O mesmo está andando, né? Isso aí. Agora sim. Próximo passo. Mecânico. E não é que nós chegamos até a Autoland. Mas a Autoland não mexe só com câmbio automático? Pois é. Ô, João. A gente não mexe só com câmbio automático? Sim. Sim. Mas também mexe com encrenca do Opinião Sera, né? Agora mais uma encrenca. Eu não estou suportando mais. Mais uma encrenca. Vem cá, João. Deixa eu te mostrar. O João não tinha visto ainda o carro. O que é que tu achou, João? Ah, eu gostei. Tá falando isso pra me agradar? Sim. Não, isso aqui fez parte da minha adolescência, né? É. Esses carrinhos aí. Gostou da cor? Lindo. A cor tá bonita, né? Eu gostei também. E bem feitinho o carro. Bonito mesmo. Dá uma olhada aqui por dentro, olha aqui. Tá bem direitinho por dentro, né? Tá? Todo originalzinho. Vermelho. Cintinho vermelho é legal, né? Cintinho vermelho. Vamos ali. Abre o capô ali. Vê ali. Pra te mostrar. O negócio é o seguinte. Esse carro, ele ficou aí um ano, mais ou menos, meio parado e tal. O dono me falou, né? Então, tem algumas coisinhas pra fazer, né? Por exemplo, o óleo tem que trocar, porque já faz tempo que tá com o mesmo óleo, né? Então, tem que trocar. Tá no álcool. Pra ligar de manhã é um inferno, porque aquele negocinho não tá funcionando lá. A partida frio não tá funcionando. Então, pra ligar de manhã é muito ruim. Eu tenho um WD-40 que faz ele ligar. Eu vi que tá com cheiro ali. É, de WD-40, né? E, assim, tem que arrumar. O carburador tá se falhando. Muito tempo parado, né? Muito tempo, né? Então, tá dando umas falhadas e tal. Tem que trocar a vela. Tem uns calços que eu acho que tão meio ruins. Tá bem quebrado lá. É, tem um calço. Isso, ó. O calço tá bem quebradinho ali. Todos os... Eu não sei se é tipo o Gol, assim. Todos os... Os rolamentos também tão ruins. O câmbio tá dando uma... Às vezes dá uma coisinha meio ruim no câmbio. É, tem que arrumar... Tem que dar uma revisada. Olha, o freio parece que tá bom, mas... Vamos olhar também. Sim, vamos revisar. Vamos revisar tudo, né? Tudo aqui. Eu não sei se ele tá com termostático ou não, porque eu acho que ele tá demorando muito pra esquentar, então a gente dá uma olhada se tem termostático ou não. Aí trocar o líquido de arrefecimento. Bom, fazer uma revisãozinha geral no carro, tá? Pra deixar ele bem originalzinho. Depois eu vou ver o que eu faço nele. O que eu vou mudar ou não nele. Mas agora a ideia é deixar ele bem originalzinho. Tentar manter as características de época dele, né? Isso aqui, ó. O mais possível. Por exemplo, isso aqui tá fora, ó. Que é o respiro do lado do motor. Porque aqui tá entupido ali pra dentro e tal. O dono tava me falando. Então tem que dar umas... Umas geralzinhas, assim, sabe? Eu já vi aqui que o avanço a vácuo também tá desligado. Mas beleza. Isso aí, o carro tá funcionando. Né? Então, o motor, João, o motor é novo, tá? Eu vi que ele foi todo feito. O motor, ele foi todo refeito. Mas ele tem um barulho lá no distribuidor. Cara, tudo o que o Rafael me disse é o que realmente tá acontecendo aqui. Botou uns cabos originais, né? É, cabos originais. Pode ser também. Funciona também isso aí. Esse carro aqui esse ano tem esses sensorzinhos lá no painel. É. É porque ele tem o check control lá no painel e tal. Que não está funcionando. Vamos botar o funcionário aqui, ó. Aqui é pra ver a pressão de óleo. Sabe um outro negócio que não funciona? O velocímetro funciona, mas não gira o odômetro. Hum, deve ter quebrado no desigranar. Talvez lá dentro, né? Porque o velocímetro funciona. O odômetro aqui não tá funcionando. Aí o câmbio tá andando muito rápido, assim. A terceira dá uma arranhada pra entrar. A quarta também dá uma arranhada pra entrar. Coisa de Fiat, né? Coisa de Fiat, né? Vamos ter que abrir a caixa. Coisa de Fiat. Então tem que dar umas aqui. Aqui é o do Bombril aqui também, é legal. Ah, Patrocínio. Patrocínio Bombril. Ah, rodas lindas essas aqui, ó. Tu gosta dessas, né? Dá. É, até tem check aqui depois, né? Não termina nos montando. Essa roda dá um efeito legal quando o carro anda. Mas eu acho bonito também a do no turbo. Até pro no turbo é maior, né? Mas é isso, assim, tipo... Mecanicamente tem que dar uma bela, uma revisadinha pra gente deixar o original pra poder andar. E nos encontros de carro antigo e tal. Pra desfilar. Pra desfilar, isso aí. O interessante é que eles manteram o combustível, né? Isso aí que é legal, né? Ah, eu tenho que lavar também, limpar ele, né? Ele tá todo sujo, né? Aqui tá faltando uma capa aqui, que tem comprado, igual do outro lado. Tirar. Tirar os parafuros daqui, né? Ah, tem os parafuros. Ainda bem que aproveitaram os furos, né? Nem olhei muito isso aí ainda. Eu tô preocupado mais com a mecânica do que com essa parte estética. A parte estética depois eu vou fazer, e tá funcionando. Eu vim ouvindo rádio. O motor rádio. Que legal. Dá pra gente fazer? Dá pra gente mexer? Claro. Então é isso. Agora vai ficar aqui a cargo do João. Daqui a algum... Ele disse que não vai mexer hoje exatamente, né? Nem essa semana, provavelmente. Mas, pelo menos, eu já deixo aqui com ele pra ele já dar o talento e começar a ver as peças que precisa comprar pra ele. Olha aí, ele fica sempre olhando as coisinhas, ó. Eu não sei do que que é isso aí. É a antena. Mas ela entra por aqui, ó. É. Fizeram um atalho aqui. Isso aí tudo depois eu tenho que arrumar. Fizeram um atalho. Eu tô preocupado é com a mecânica, né? Isso aí tudo depois eu vou olhando e mexendo e tal. Funciona a vida elétrica, funciona a trava elétrica. Funciona um monte de coisa. O ar-condicionado não funciona, tá? O ar-condicionado ele tá aqui. Tá lá o compressor. Mas ele tá desligado. Vamos descobrir o porquê, né? Não, tá tudo fora. Mas ele tá no lugar aqui, o compressor. O compressor tá, mas o evaporador não tá... Ah, não tem mais aqui. O evaporador tá lá, né? Mas o condensador aqui na frente não tá. Mas tá comigo lá em casa. Vamos montar. O que eu tô mais preocupado é fazer isso aqui funcionar também, ó. Porque isso aqui funcionando me ajuda muito a ligar ele de manhã, né? Isso aqui tudo é fácil, ó. É. Ele tem um botãozinho lá no painel lá que depois a gente tem que botar. Aqui também tem que botar a borrachinha, né? É, vai uma borracha aí. É, a borracha aqui. É, tá tudo sem borracha. Foi pintado, mas ele foi bem pintado, né? Porque só pintou tudo, né? Não, o cara é bom. É. O cara que fez esse carro aqui é bom. Uma pena só foi isso aqui, ó. Isso aqui foi no transporte. Vindo lá de São Paulo, deu uma lasquinha aqui. Muito... Isso aqui eu fiquei bem chateado com isso aqui. Porque o carro é impecável de pintura e daí, de repente, tem essa lasquinha aqui. Tem que refazer, né? E a cor dele é vermelho Modena. Vermelho Ferrari. O que tu acha? É, a Fiat sempre teve essa cor bonita, né? Bonita, né? Não, eu acho muito legal. Então tá. João, daqui uns dias eu volto aí. Valeu. Bah, sério que tu aguentou até aqui. Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram. Porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí. Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal.